A CIDADE NO BRASIL 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 Parece interessante. O que é isso? Sra. Torne uma grande colecionadora. Entruza! Aquela franja! Não acredito que mantiveram tudo isso. Ah? Ah! Pareguela! Outro artefato de assassino. Outro artefato de assassino. Algo da época de Edward Kennerwey. Se isso continuar assim, direi a ela que não vou mais patrulhar. Ha! Como quiser. Mas não vai acabar bem pra você. Melhor! Isso devia ser dos assassinos. Não vai acabar bem pra você. 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 Não vai acabar bem pra você.